Fico muito feliz, até gostaram. Deixa eu só fazer um... Deixa eu só fazer um convite sincero, Renato. Mediante a todas as questões de que tu acredita, de alcançar que o brasileiro... Já que tu acredita que o brasileiro médio consegue ter toda essa transformação e afins, e o libertário também participa do... É também um brasileiro médio? E tem essa capacidade de transformação? Então, eu pensei aqui, eu até conversei com o Daniel, que eu percebi que muitos brasileiros, libertários consecutivamente, libertários consecutivamente brasileiros, eles têm dificuldade de entender muitas coisas que a gente falou aqui, sobre diversos assuntos que a gente tocou, da questão de cortar o culhão do cara, de fazer A, X, B e C, deixar essas coisas absurdas, entender o tom jurídico que envolve isso, o realismo jurídico, a fície. Ele quer cortar o próprio culhão, cortar o culhão do chinguê. Estou de bola, estou de bola. Mediante isso tudo, já que tu escreveu o Bitcoin Redpill, e a gente também lança livro, a gente também escreveu livro, a gente está lançando livro, o que é que tu acha da gente fazer um collab para lançar um livro sobre jurídicas básico para o libertário? A gente estava pensando em lançar um livro chamado Mínimo Passão Libertário. Pode ser, como é? Justiça real e justiça falsa, não é? Positivismo. Isso, isso. Explicar essa nossa história. Tem os dois capítulos escrevendo o que é lógica normativa, descritiva, fazendo analogia com a economia, as pessoas sabem na economia o que é descritiva e normativa, mas tem que ver como é que aplica isso no direito, não é isso ou não? Isso. É como é a guilhotina de rumo e tal, teoria de jogos. Por que que essa conversa de negócio de... Por que que se ensina de teoria política o governo não... Não existe nenhum governo que defenda interesse público nenhum, realismo, não é isso? Tem um pouco de public choice, não é isso? Isso é bom. Porque aqui no Brasil tem pouco sobre realismo político, assim, no centro acadêmico, e muitíssimos poucos libertários têm acesso do que é o positivismo e tampouco o que é o realismo político. Pois é, o Café está explicando como é que usa arbitragem regulatória, como é que você não gostou da lei do seu país, vá para outro, não é isso? Isso. Tomadinho digital. Sobre questão de aborto, sobre questão de escravidão, sobre todos esses assuntos. Eu queria fazer esse convite para tu, porque está juntando o útil ao agradável, tu também escreve livro, apesar de eu ter diversas coisas divergentes contigo, não são coisas nucleares, são coisas, digamos assim, pontuais com a gente. Tanto que a gente consegue conversar tranquilamente, porque é diferente de conversar com o comunista, né? O comunista, ele realmente está defendendo coisas que... Eu não vi nada que te discordou aqui, porra, tudo que você falou, eu paguei pau, velho. Eu só disse que eu não tinha coragem de sair na mão com o mendigo, velho. Você tem filho, Mauro? Não, mas eu tenho um filho virtualmente. É isso, na hora que você tiver um guri que depende de você e tal, é foda, velho. Você vai diminuir o risco de levar de querer sair na mão com o mendigo, essas coisas diminuem. É muito covarde pra caralho. Para ser sério contigo, Amoedo, é porque dentro do... O que, no mínimo, assim, a noção que eu tenho teórica e de cristianismo que eu sigo é porque ter um filho é muito mais uma união da carne e uma aspiração da família, então você já vive nisso, do que em si o fator contingente. Concordo que o fator contingente altere as diversas coisas, mas eu, como pessoa, acredito. E no dia que eu tiver um filho, eu vou mandar uma mensagem pra você e eu vou dizer se eu continuo... Não, inclusive, ser salvo sem filho é mais fácil. Ser salvo sem filho é mais fácil. O filho traz em você sentimentos terríveis, velho. Você tem um filho... Rapaz, mataram a menina na frente da mãe aqui. Eu queria... Rapaz, eu quase saí pra matar a menina, velho. Tipo assim, só de você pensar que o cara fez aquilo com o filho de alguém, você se torna um animal, porra, é uma relação animal. Você tem sentimentos de proteção, de... Isso te leva... Não entendeu o que eu tô dizendo. Você se apega àquilo ali mais do que as suas coisas, porra. É mais fácil. 5 anos atrás... O que você falou... Que o ideal é não ter filho, não é isso ou não? Não tem uma porra dessa? Sim, mas você... Você sabia que 5 anos atrás as coisas que você falou ficariam horrorizados? Hoje... Castral, cara? Meu filho hoje tem 5 anos. Hoje eu tenho plena certeza que tudo que você falou é extremamente válido e realmente são ações morais. Mas 5 anos atrás... Não, mas tá na Bíblia, porra, se eu não tinha filho, eu teria... O cara ali tem um prejuízo que ele não tem como compensar. Como é que ele compensa na lei natural? Ele vai ser seu escravo, não é isso? Uhum. Então, é... Mas, veja, 5 anos atrás eu achei absurdo. Antes de ter um filho, eu me escandalizava com essas coisas. E depois que eu tive um filho, eu aprendi a olhar pra isso como, tipo... A nossa previdência vai ser nossos filhos. Você tem um filho que ele sustenta. O cara matou o seu filho, você tem que tirar o sustento do cara, alugar o cara, não é isso ou não? Hein? Sim. Sim, sim. Então, a gente pode... declarar já pra esse projeto tu aceita de fazer o livro ou não? Na hora, mande. Mande o seu que eu puder colaborar. Fechou então o que a gente faz. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui algumas coisas. Homem, Economia e Estado. Esse livro aqui é realmente muito forte. Esse... Acho que o livro mais vendido. Não tem metade... O livro mais vendido do Rothbach, que eu comentei lá com o menino, inclusive, o Manifesto Libertário. Ele não tem metade... Inclusive, esse livro tem um conceito do lado... Como é o nome do... Inclusive, não sei se é de Heike ou de Rothbach. Ele tem o conceito que a gente repetiu várias vezes aqui do Mal Investment. Sim. Tem vários conceitos aí. Porra, que não tem no Manifesto Libertário, que é o mais lido, né? Sim, exatamente. E se você gosta de Bitcoin, o Revolução Satoshi. Beleza? O Revolução Satoshi, ele explica a história do Bitcoin, ele dá um contexto e ele relaciona isso com o libertarianismo. Então, tem um contexto histórico que explica... Se esse livro existisse em português na época que eu tava escrevendo, eu não teria nem publicado nem tido esse trabalho, né? Revolução Satoshi é realmente muito foda. E agora, eu queria mostrar pra você, se você não... Apesar de ser muito bom comprar, mas se você não tem essa oportunidade ainda, dê uma olhadinha na nossa biblioteca. A gente criou uma biblioteca. Ela tá particularmente bem bonita. Ela é uma biblioteca que tem todos os livros da Escola Austrícia. Primeiro, tem os nossos livros. Depois, tem os livros da Escola Austríaca. Todos. Primeiro, os nossos. E aí, depois, aqui. Obra de Hoffman, obra de Mises, Hansheimer Hopper, Porta Austríacos, Meira Austríacos e Libertários, Libertários e Austríacos na metade do século XX, Novos Austríacos e Libertários e Franzeiros, Teoria Monetária, Escola Austríaca, o pessoal da Kraten Institute, Influência não Austríacos e não Libertárias. E aí, você vai descendo aqui, tem livros do Hoffman e do pessoal todo. Inclusive, o Bitcoin Redpill está aqui. Eu deixei o link sempre da página do Instituto Hoffman aqui. Então, você clica, você vai parar lá na página do Instituto Hoffman onde ele está. Mas você vai conseguir mexendo aqui, você vai achar vários e vários livros que vão ser extremamente importantes para a sua formação. Então, é um projeto, assim, realmente único. E se você é um libertário que, por acaso, viu essa live e tem interesse em participar mais do Movimento Libertário, aliás, deixa eu mostrar a página de autores. Nessa página de autores tem todos os livros de todos os autores, onde você consegue clicar aqui e ver o que está traduzido já, o que não está traduzido, entender um pouquinho mais do autor. E aqui tem uma wiki libertária em que você consegue, dentro da wiki libertária, no futuro, encontrar tudo o que você precisa sobre o conteúdo libertário do Brasil. A gente está lançando isso hoje. E a ideia é estar convocando vocês para participar bastante com essa interação. Porque a gente precisa de gente que esteja exposto a escrever o verbete, né? Então, isso vai ser muito, extremamente importante. E para você que ainda não sabe, você que é bitcoiner, e você quer começar a transacionar com as pessoas ao seu redor, o Freedom Cells, eu não estou sendo pago para isso, tá? Mas o Freedom Cells é uma iniciativa muito interessante porque eles têm um sistema de água, de mapa. Então, chama-se freedomcells.org e eles têm um sisteminha aqui em que eles vendem produtos através de um mercado agorista. Então, você tem como se cadastrar, fazer a sua célula e interagir como uma forma geral ali para conhecer novas pessoas, tem mensagens, tem amigos e por aí vai. É um sistema realmente eficaz e é uma parada assim. Nós já temos a maior célula no Brasil, você pode pesquisar a gente lá, é a Agro Brasil. E eu acho que isso vai revolucionar bastante coisa. Eles lançaram, se não me engano, antes de ontem. Beleza? Então, esses foram os recados e ficamos profundamente felizes com a presença do Renato. Renato, querido, está aí? Sim, senhor. Querido, conte para mim aqui, está entre nós aqui. Você tinha falado antes, e eu quero que você dê um jabá aqui porque vai passar bastante gente, que você estava tentando lançar um livro chamado Bitcoin Black Pill. Conta para a gente o que vai ter porque lá vai estar percebendo. Está andando no projeto. Está andando no projeto? Pode falar. A justiça privada, exatamente como é Bypass the State. Tem uma parte, inclusive, nesse livro aí que trata disso, né? Como é o nome desse livro que você fez propaganda aí? O Revolução Satoshi. Como é que a gente vai viver sem depender de Big Tech? Como é que a gente vai fazer financeiramente, materialmente? Como é que a gente acredita que os estados vão se comportar reprimindo, outros facilitando, vendendo terra soberana? Quais são as etapas do Estado ficar abrindo as pernas, vendendo liberdade por dinheiro, né? Muito bom. Então, provavelmente, a maior parte de vocês que foram essa live já vai ter a opção tanto do Bitcoin Red Pill quanto do novo livro do Renato, do Bitcoin Black Pill. É isso, mas esse vai ser mais restrito, né? Como é que você faz um upsec? Como é que você instala no seu celular? Que tipo de aplicativos? O que roda o Orbot? O que não roda? Como é que se vale a pena você usar aquele nó do chat lá? Como é que você vai rodar seu nó da maneira segura, né? Esse tipo de conhecimento é mais restrito, mas também é tão importante quanto o conhecimento de base, né? Muito bom. E eu imagino aqui que o público libertário da universidade é extremamente propício a esse tipo de coisa. Nesse ponto, a gente está com o público bem casadinho. E se você quer se ligar aí no agorismo, a gente tem o Instituto Agro e nele tem várias postagens de Bitcoin. Então, aqui tem, sob a origem do Bitcoin, estágio da evolução monetária. Esse artigo é um artigo do CorandGraph que a gente postou recentemente e a gente posta vários artigos sobre temas relacionados a Bitcoin e um meio, de forma geral, descentralizado, disruptivo. Muito, muito obrigado pelas vossas respectivas atenções. Alguma mensagem final para o pessoal, Renato? Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Rapaz, minha mensagem é compre Bitcoin. Se você puder, compre armas. Se for mais barato, legal, compre legal. E esteja preparado para ter opcionalidades. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu acredito que essa guerra vai continuar e os Estados Unidos vão utilizar o juro, vão utilizar o dólar, vão utilizar tudo que ele puder como arma de guerra e vai provocar uma recessão e eles vão perder a mão. Esses caras não têm controle total. Nós vamos ter uma depressão e vão ter vários Sri Lankas. Vai ter fome, vai ter migração em massa. Eu acho que ano que vem a coisa vai ser feia. E com essa desova da Montegox, o Bitcoin pode sim cair muito mais do que já caiu. A questão é que quanto mais ele cai, mais a galera convicta acumula. Nós estamos num momento que pode haver quedas e aproveite para fazer preço médio e se puder pode meter bronca e comprar sem alavancar, sem irresponsabilidade, que agora é a hora da formação da nombresa por séculos. Como você vai fazer agora vai dar fim à posição de sua família por gerações. muito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a quem doou durante a live. É só a Raíssa confirmar se teve mais gente que doou. O William doou 10 reais, muito obrigado. William, estamos juntos. E o João Lucas perguntou, você pode fazer um vídeo sobre a questão da incompatibilidade entre catolicismo e anarcapitalismo? Mandou 20 reais, muito obrigado. Vamos tentar fazer um vídeo o quanto antes. Muito obrigado, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vai fazer o vídeo por causa de 10 reais, velho? Não, é porque esse vídeo é um vídeo que a gente tem que fazer em algum momento, né? Isso é melhor virar puta, pô. Esse daí é o vídeo que a gente realmente tem que fazer em algum momento a gente tem que fazer esse vídeo. É o tipo de vídeo que a gente não tem que fazer já, não acha? Eu posso cair em heresia, o cara quer que eu me dá 10 reais pra cair em heresia, porra? Realmente, é um tema particularmente aguçado. Sei lá. Sei lá, complicado. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Renato 3 oitão. Isso aí. Forte abraço. Fala. Eu tô com medo de cortar, senhor. Não, não. Forte abraço, deixe nos comentários e até a próxima.